Oiê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha desse liquidificador maravilhoso da Oster, eu amei demais. E por que eu vou gravar essa resenha? Bom, no meu último vídeo que eu postei, eu tinha mostrado alguns presentes que eu tinha ganhado e também algumas coisas que eu comprei, e aí eu mostrei esse liquidificador que eu tinha retirado da minha lista de presentes de casamento, né? E eu fiz bastante elogio, mas eu também fiz uma crítica. E aí, gente, eu não imaginava que ia gerar tanta repercussão esse comentário. Bastante gente me mandou no direct do Instagram, inclusive, eu vou deixar o meu arroba aqui, é dnlcr, me segue lá. Bastante gente me mandou mensagem por lá perguntando por que eu não tinha gostado, o que tinha acontecido. E, gente, em momento algum eu disse que eu não gostei. Eu amei! Mas tem certas coisas, como qualquer outro produto que a gente tem, tem certas coisas que não agradam. Mas não vai ser isso que a gente vai levar em consideração do produto em geral, né? Por isso que eu resolvi gravar essa resenha, falando dos prós e dos contras desse liquidificador. E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, continue assistindo. Vem comigo! Bom, eu tô na casa da minha mãe e esse liquidificador é o dela. O meu eu vou deixar só pra começar a usar quando eu me casar. Esse daqui a gente já usa faz mais ou menos um ano e a gente usa bastante, por isso que eu tenho bastante propriedade pra falar sobre ele, tá? Eu também vou dar uma dica pra vocês, uma dica super legal, que eu tenho certeza que muita gente não sabe, inclusive pessoas que tem ele não sabem. Então, é só continuar assistindo. Gente, eu vou falar sobre as especificações técnicas dele em cada parte, assim. E aí eu vou falando o que eu gostei e o que eu não gostei também, tá bom? A começar, número um, um geralzão, assim, é que ele é muito lindo, é super charmoso e tem um design super retrô que deixa qualquer ambiente de cozinha super linda. Bom, tópico 2. O copo, ele é de vidro, então mais um ponto positivo pra ele, porque a maioria dos outros liquidificadores que tem aí no mercado, eles são de plástico. E o que que acontece? De plástico, normalmente, quando você bate alguma coisa com tempero ou qualquer outra coisa com cheiro muito forte, vai impregnando cheiro no plástico e também vai manchando. Já com o de vidro, não existe a possibilidade disso acontecer. E sem contar também que ele é muito bonito, olha. Mas, tem um porém, é a questão de que pelo fato dele ser de vidro, ele é um pouquinho mais pesado e tem que também tomar muito cuidado pra você não bater ele em algum lugar, porque pode trincar o vidro. Apesar que o vidro dele, ele é muito grosso, muito resistente, olha. Então, é bem mais difícil. Mas, de qualquer forma, tem que tomar cuidado pra não derrubar, porque, obviamente, vai quebrar. E eu tinha dito no meu vídeo anterior que eu queria comprar um outro liquidificador pra usar no dia a dia. Por quê, gente? O meu noivo, ele é muito desastrado. Eu também sou muito desastrada. Então, eu tenho medo de, assim, por exemplo, na hora que estiver lavando, acontecer alguma coisa e de quebrar. Então, eu prefiro ter um outro, porque se qualquer coisa quebrou ele, não tem problema. Agora, esse daqui continua intacto e maravilhoso na minha bancada. Terceiro ponto. A capacidade dele é de 1,25 litros e ele tem todas as medidas aqui do lado de fora e tem outras especificações também. Isso é super bom. Eu acredito que em quase todos os outros devem ter isso também, mas esse é um ponto muito importante. Quarto. A tampa. A tampa, gente, ela é siliconada. Então, olha, ela tem esse movimento aqui. E o interessante é que ela é hermética. Então, é muito fácil pra vedar o liquidificador e não vazar nada, ó. Talvez, o que pode acontecer é que, com o tempo de uso, ele vai perdendo um pouquinho dessa pressão, olha. Tá vendo como ele sai com facilidade aqui o nosso? Porque eu acho que já faz bastante tempo que a gente tá usando ele e talvez isso possa acontecer. Quinto ponto. A base de metal. Gente, não preciso dizer nada. É lindo, né? E o legal é que não tem só nessa cor. No meu vídeo anterior, eu tinha dito que só tinha no rose gold e nessa cor prata. Mas não, gente. Também tem no vermelho, no preto e no azul. E isso é super interessante que você, por exemplo, pode pegar em outra cor e combinar com a decoração da sua cozinha. Muito legal. Outra coisa bem legal é que aqui na base, na parte de baixo, ele tem essa parte pra poder guardar a tomada. Olha, o fio da tomada. Aqui, ó. Tem essa partezinha aqui, ó. Que vai prendendo. Tá vendo? Isso é muito legal porque é pra deixar escondidinho o fio e aí fica bem mais bonito quando tiver exposto assim, né? Sexto ponto. A potência dele é de 600 watts. Gente, ele é muito potente. No meu outro vídeo, eu tinha falado que ele tritura muito bem. E realmente é verdade. Inclusive, até a própria marca diz que ele consegue triturar gelo. E é verdade mesmo. Porque a gente já testou aqui e triturou. Então, ele é muito potente. Eu vou demonstrar aqui pra vocês. Ele tem três velocidades, então eu vou fazer uma de cada vez. A primeira. Segunda. Terceira. Gente, ele é super potente mesmo. Super tritura as coisas. Então, isso é um ponto super positivo. Um ponto negativo é que, dependendo da velocidade que você estiver, por exemplo, se você estiver na terceira velocidade e batendo alguma coisa muito pesada aqui, talvez ele possa querer trepidar um pouquinho. Tipo assim, andando um pouquinho pro lado. Mas isso também vai depender de onde ele estiver posicionado. Como, por exemplo, essa pedra aqui, ele acaba grudando e não desliza pro lado. Então, isso é legal. Agora, se ele estiver deposicionado em alguma outra coisa que desliza, aí tem que tomar cuidado pra ele não estiver na beiradinha pra não cair. Então, isso tem que prestar bastante atenção. Mas também é muito difícil de acontecer. Sétimo ponto. O botão de liga e desliga. Bom, ele tem três velocidades, como eu disse. E tem um off no início e um outro off no final. O porquê disso? Eu vou demonstrar aqui de perto pra vocês entenderem. Bom, então aqui, ó. Tem um off. Aqui, potência número um, dois, três e mais um off. O porquê desse off aqui no final? Porque quando você ligar e aí você for até a terceira potência, ao invés de você virar todo o botãozinho de novo pro início, é só você virar pra esse lado que já desliga. Então, você não precisa ficar girando o tempo todo. Olha aqui, eu vou demonstrar. Fui até o terceiro e já desliguei aqui pra esse lado. Então, isso é muito legal, gente. Oitavo ponto. O fundo dele é removível. E, gente, isso é muito legal. Porque, ó, você pode tirar. E o interessante é que você consegue lavar todas as peças com muito cuidado. Ó, aqui desmonto também. Então, você pode lavar essa parte de dentro. Inclusive, até aqui a própria lâmina, a borrachinha, você consegue tirar. Então, ele é todo desmontável. E você pode fazer uma limpeza bem profunda. Esse é um super diferencial dos outros liquidificadores, que eles não desmontam. E aí, sempre nos cantinhos fica aquela sujeirinha, assim, sabe? Que é super difícil de tirar. Então, isso é super legal nele, que você pode fazer uma super limpeza. O ponto negativo, que foi, inclusive, o que eu comentei no meu outro vídeo, é que, assim, ó, ele, pelo fato de você ter que encaixar aqui, você tem que saber fechar muito bem, bem direitinho mesmo, pra não acontecer dele ficar meio frouxinho, assim, e acabar vazando. Foi o que aconteceu no... Da minha irmã, da história que eu contei, né? Se você deixar ele um pouquinho solto, ó, ele cai. Então, você tem que deixar bem preso, pra na hora que você colocar aqui, ele ficar com uma estabilidade boa. Se não, você tirando, isso aqui vai sair. E outra coisa também, é que pelo fato dele ser desmontável, tem que tomar muito cuidado pra não perder as peças. Porque se você perder, aí já era, né? Agora, chegou a hora da dica que eu falei que eu ia dar. E, gente, é muito legal, muito legal mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa boca aqui, é... Vamos dizer que ela é uma boca universal. Então, é muito legal. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho esse copo aqui, que eu comprei já faz muito tempo. Ele é daqueles de milkshake, sabe? Ele vinha com a tampinha, assim, e tinha um canudinho aqui no meio. Aí, um exemplo. Você quer bater uma vitamina pra você, mas não quer sujar o liquidificador, porque vai fazer só pra você. Então, olha o interessante. Aqui, pelo fato de ser universal, vai caber nessa boquinha desse copo. Olha aqui, ó. E aí, você fecha, gente. É muito legal isso daqui. Aí, é só você encaixar no liquidificador e bater a sua vitamina. Muito legal, gente. Nossa, olha isso. Aí, você tira. Tira daqui. Tira aqui. E aí, pronto. É só você tomar. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu amei. Já quero comprar vários copos pra poder usar aqui no liquidificador. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha dica, porque eu adorei. Nono ponto. Ele tem vários encaixes. Como assim? Por exemplo, você vai colocar aqui na base, ó. E ele vai encaixar da forma que você colocar. Olha isso. Ele encaixa em qualquer posição. O legal disso é que, por exemplo, se ele tiver, a base tiver em uma outra posição, e pra você não precisar se retorcer todo aqui pra poder encaixar na posição certa, é só você chegar e colocar do jeitinho que você estiver que vai funcionar normalmente. Ó, vou ligar aqui, ó. Viu? Ele funciona normalmente. É, isso é muito bom. Agora, uma coisa que é ruim, que eu tinha reclamado no outro vídeo, que ele não tinha muita estabilidade, é que a questão é assim, ó. Por exemplo, você colocou ele, ele fica tipo solto, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar em outra posição pra você ver, ó. Ele fica soltinho. E aí não dá muita segurança. Então, por isso que eu disse que ele não tinha muita estabilidade, ó. Ah, e outra coisa. Normalmente, os outros liquidificadores, ele tem aquela trava, que, por exemplo, você faz assim, ó. Track. Encaixa. Já esse é o que eu falei. Ele não tem isso. Então, no começo pode incomodar um pouquinho. Hoje eu já tô acostumada com isso, mas no começo pode incomodar. E por último, décimo ponto, o preço dele tá um pouquinho acima da tabela. Ele não é um produto tão em conta. Mas ainda assim, gente, eu acho que vale o investimento. Porque ele é muito funcional, tem muitas qualidades. Tem esses poréns aí que eu falei, esses contras. Mas eu acho que não anula toda a funcionalidade dele, entendeu? Então eu super indico e tá muito aprovado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. E aproveita pra se inscrever no canal também. Ativem o sininho de notificações. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.